Se você ficar de costas pra ele, você não vai ver por enquanto. Você vai ter que escolher pela reação da plateia. Você acha que merece um beijo? E hoje, mais uma vez aqui em Fortaleza, dona do selinho mais famoso do Brasil, no evento SANA, com vocês o quadro... Dona do selinho da boca! Tô aqui com a galera da plateia. Quem que avala uma característica aí das meninas? Ô, bichão linda da desgraça, puta que pa... É isso, rapaz, cê calma! Elas são só o Pitel. Apocalíptica. Aquela com orelha de ratinho ali, eu me apaixonei. Isso aqui é gado, é gado, isso aqui é gado. E no meu lado esquerdo elas? Só o Pitel. Apocalíptica. Bichão linda da desgraça. As meninas. Agora eu quero as características dos rapazes de Fortaleza. 10 barra 10. Você, todo evento, tá no mesmo lugar. É na esperança de ganhar outro selinho de Fortaleza? Sim. Se ela quiser fechar agora duas vezes... Uma característica dos meninos de Fortaleza. Um bando de safado. Rapaz, o subidor tem ideia de estar mais bonita. E do meu lado esquerdo eles? 10 barra 10. Um bando de safado. Se o subidor tem ideia de estar mais bonita. Os rapazes. Desce minha grispa. Dama de vermelho. Passando a frente do grande. Há tempos eu não via tanta coisa feia junto. Antes de você falar, eu já tinha percebido, né? Chegou o seu momento. Encaixa os vídeos. Zvideos é melhor. Zvideos é melhor. Você tá bem, Zvideos? Tô, tô tranquilo. Você vem com uma camiseta dessa pro evento? É pra zoar, né, mano? Casa sozinho. Você fica zoando? Fico zoando, mas tá olhando até os vídeos. Como é seu nome? Lohan. Orlando? Lohan. Lohan? Lohan. Lohan. Vê se me escuta. E o seu? Rita. Quantos anos você tem, Rita? 22 anos. Você tem quantos? 19. Você gosta de rapazes um pouco mais novos? Não. Dá tempo de mudar ainda. Vamos guardar o Lohan para daqui a pouco. Lohan. Ah, porque ela tá de Luffy e vocês querem o Zoro, é isso? Então vem, Zoro. Você, pelo visto, é fã de One Piece. Demais. Você também? Muito. Você curte o Zoro? Eu prefiro mais o Sanji. A vitória já é minha. Tá maluco? Você perdeu. Mas hoje é o Zoro que tá tendo. Zoro o quê? Zoro quatro espadas. Ué, mas só tô vendo três. A quarta fica na tua imaginação. Tu já tá acostumado. Bom, mas não fui eu que falei. Não adianta mentir para os outros. Você é gay e todos percebem. O que você achou na moça? Que ex, hein? Ex, o personagem, ex. Que ex. Só faz passar vergonha. Tá preparado? Tô. Olhando pros olhos da moça. Passe sua cantada. Gata, me chama de Zoro e vem conhecer a minha quatro espadas. Mas ela acabou de falar isso. Cara, me respeita. Eu tava aqui quando o selinho de Fortaleza foi criado. Dá licença. Hoje, pelo jeito, não é cantadas em fadonhas. É patadas em fadonhas hoje. Por bom, você acha que essa cantada e esse rapaz maravilhoso merecem um selinho? Não, só um aperto de mão mesmo. Vamos se cumprimentar. Trato feito. Trato feito. Temos um cara diferenciado. Fala o nome? Oi? Fala o nome? Do que? Do meu? Neto, eu chamo Neto. Você é o Neto? Sim, é. Jogando aonde? Que tipo de música você gosta? É, ultimamente eu tô ouvindo muito rock indie. Canta uma música de rock indie pra eu ver como é que é. Banda Super Combo, Saudades. Tá, canta essa. Tem, é. E every time you hurt me, the less that I cry. Deixa eu ver quem tem cara de rockiera aqui. É você. Você foi assalteada. Veio em chinelão. O sapato descolou, tive que comprar um chinelo aqui. Fiquei sem Uber. Tá dando tudo errado hoje. Terminei também, foi tudo junto. Quer que eu ajude a superar? Já quer ser abençoada, né? Por que que você terminou o relacionamento? Foi ela que terminou. Mas por que? Segundo ela, o sentimento tava esfriando. Mas foi o hino do corno pro Cascão. Salve o corno. Não, não. Foi o hino de corno, ô, sou o oreudo. Se a cantada for boa, eu ajudo a superar. Que que foi? Tem poema? Rapaz, eu sei, se garanto. É um poema de sua autoria. Sim. Então vamos lá. Olhando os olhos da moça, recite o seu poema. Ontem a lua estava bonita. E que lua linda da qual fui olhar. E que nem ele fala, a ti nem se compara. Pois teu brilho é tão intenso que desvia o olhar. Mas seu brilho não é igual o do sol. Que queima minha pele e me causa dor. Talvez você seja igual um farol. Me esquenta como um cachecol e me deixa ser um bom escritor. Seus olhos que repletam teu brilho, criam a minha deixa. Se ficamos agora, então me deixa. Se me repusam, então me beijam. Fez isso tudo por causa de um selinho? Como é seu nome mesmo? Puxa, é complicado. É Cândida. Seu nome é o quê? Cândida. Eu posso passar uma cantada até que ele passou um poema? Pode, mas você gostou do poema? Gostei, eu realmente gostei. Mas não foi pensando na ex, né? Ai, eu não sei. Vai, passa a sua cantada. Chupa o manga como chupa cereja. Só não chupa sua língua porque você não deixa. Ela falou que você não deixa. Eu deixo, mano. Você deixa? Com certeza. Então vamos ver, né? Manga, manga, manga. Gostosa e saborosa. Que isso, meu filho? Calma. Tá muito acelerado. Eu te ensino, eu te ensino. Vem cá. Só me dá uma dica, me explica só uma coisa aí. Você tá bem? Tô, graças a Deus. Você tá com qual idade? Tô com 19. Você já namorou alguma vez na vida? Já, três vezes já. E por que nenhuma das vezes deu certo? Eu tentei, só não deu certo. Como é quem procura? Eu não sou curioso. Que pena, meu irmão. Sabe onde deve tá tua ex agora? Mamano. Como é seu nome? Eduarda. Você tá rindo de alegria ou de desespero? Melhor não falar, deixa. Provavelmente vai dar um fora. Eu tô me lascando hoje, uma porra. Mas não começou ainda, calma. Como que é seu nome? Guilherme. Eduarda, Guilherme, Guilherme, Eduarda. Bom, é... Que lerdo. Você tá preparado? Não, não tá. Quero ir no banheiro, mano. É uma bela forma de começar a conversar com uma menina. Cagão, cagão. Vamo lá, cagão. Olhando pros olhos da moça, faz essa cantada. Chega nessa parte não. Ah, mas cês enchem o saco pra subir. Aí eu chamo, cara, quer cagar, não sabe fazer cantada. Tu merece morrer, virgem. Cadê o cara que vai vir no lugar dele aqui? Vem você que tava de reserva. Vem, já sobe aqui. Só dizer um detalhe muito grande aqui. Eu tô aqui, mas só que eu namoro. Calma, calma. Tá difícil, né? Calma, calma, olha aqui. Tem um amigo meu que queria muito participar. E quem disse que isso é problema meu? Quero conhecer a quarta espada do Zoro ali. Eu posso chamar uma? Não. Não tô fazendo nada na casa. Mas cê gostou dele? Gostei. Mas que que cê mais gostou nele? O sorriso. Ela passa? Você chamou o cara? Cê passa agora. Se não tiver uma cantada pronta, fala alguma coisa só pra tentar agradar e vamos ver no que dá. Ei, Florinho, vem cá e deixa ele conhecer teu carta espada. Pô, cara, de novo? Eu deixo. Essa cantada merece um beijo? Merece. Cê quer dar um beijo nele? Sim. Ah, é o preço de segurar sua espada? É a gente fazer namor e o banco fazer. Ei, 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 ei. Liberté! Liberté! Yoshi, tão dizendo que você combina com a Gwen. Com certeza, minha filha. O que você acha que você tem parecido com a Gwen? Tudo. Cê tá bem, Gwen? Vontade de vomitar. Aí é foda, né? Cê quer receber uma cantada ou não? Quero. Que que cê acha? Pode ser, eu vou dar a cantada que eu puder aqui, a melhor. Que que cê tá procurando aí? É a cantada. Cê escreveu. Tá preparado? Tô. Então, olhando pros olhos da Gwen, essa sua cantada. Mina, eu não fumo maconha, mas quando eu te vi, logo me apaixonei. Deixa eu entender. Cê tá num rolê. Aí cê vai chegar na Mina e falar. Eu não fumo maconha, mas me apaixonei por você. Não falei que eu não fumo, eu falei que eu fumo maconha e nunca viciei. Mas quando eu te vi, logo me apaixonei. Eu não fumo maconha, mas quando eu te vi, logo me apaixonei. No meu veredito, maconheiro. Aí eu solto outra que eu pensei. Não, cê pensou outra agora? Já tá uma vergonha aqui, esse casal aqui? Se eu tô assim, imagina vocês. Tô suando, pô. De tanta vergonha ali. Mais uma, vamo lá. Mina, eu não sou o Mário, mas eu tô procurando a minha princesa. Me ajude, meu amigo. O que que cê tá achando até agora? Bem merda. Pô, é isso. Sinceridade é tudo, né? O que que cê tava querendo? Eu quero passar a cantada no bigodinho. Bigodinho, vem cá. Recebeu uma cantada. Oi? Minha daqui são tudo frouxo, né? Só pra passar a cantada. Eu queria passar a cantada pra ele. Eu não sou frouxo, não. É porque ele quer me pronunciar e eu falei que aquela bicha ali é irmão Caruela. Podemos continuar? Não me quer, manda ficar com a minha se ela quiser ela. Vem cá, então uma de amizade. Já vimos que não vai rolar nada. Na broderagem, tá na broderagem. Tá, manda uma na broderagem. Eu não sou MC Pipoquinha, mas eu tô doida pra que você coloque seu bigode na minha show. Acabou esse casal, acabou. Como é seu nome? Júlia. Quantos anos cê tem, Júlia? 18. Como é seu nome? Flávio. Cê curte muito esse filme, Pânico? Sempre assisti, eu gosto muito. Lá ele duas mil vezes. Cê gosta de Pânico? Eu odeio filme de terror. Cê gosta de outros filmes ali de terror também? Não custa também um filme de romance assim, ó. Ah, ele também gosta de romance. Tudo que ele gostar eu não gosto. Mas nem vi o cara ainda, nem passou o cara. Tudo bem, tudo bem? Se a cantada for boa eu acho que é merecedora. Nossa, já mudou. E polaridade não é uma simples mudança de humor. Não, não, não tira a máscara não. É só pra pôr na sua boca. Deixa eu levar um pouquinho só. Gata, eu não sou o Da Vinci, mas com você e o meu pincel com certeza o resultado é uma arte. Aí, eu já veio pra off. Ele quer casar com você, ter um filho maravilhoso ou uma filha e seguir jornada. Depende do que tá de trás da máscara, né? Pera aí, você fica de costas pra ele. Cê não vai ver por enquanto. Três, dois, um... Olha aqui pra mim. Desprovido de beleza. Pela reação da plateia. Parece boa, mas eu não acredito... Deixa eu ver, pera aí. Fica aí. É mais ou menos, né? Você vai ter que escolher pela reação da plateia. Cê acha que merece um beijo? Eu passei por uma humilhação danada pra ficar ali. Eu não vou sair daqui sem fazer alguma coisa. Ah, ela tem que vendar o olho. É... Ah, porque tirou o óculos e você já me enxerga. Mais ou menos assim mesmo. Venda ela, por favor. Eu não gosto dessas putas aqui, eu não. Que isso, minha filha? Calma. Não, vou aguentar. A voz do povo é a voz de Deus. Ela já tá esculachando, não é isso? Cê viu, né? Eu vi. Eles são um bando de po... Aí é com você. Galera, é por vocês. Não vou dar o beijo, não beijo. Ah, não. Ah, nem era tudo isso. Vai tomar no cu... Eu tô amando vocês. Fortaleza é sempre sensacional. Sempre tem coisas inusitadas. Eu amo vocês, velho. Mas cê tá de Zoro? De Homem-Aranha. Okag, Luf e Miranha. Três em um? Três em um. Um tiquim. Um tiquim de tudo. Como que é seu nome? Dayana. E o seu? Ó, eu sou o Paulo. Ó, eu sou o Paulo. Como? Paulo. Olha pra câmera e fala assim... Aqui é o Paulo. Aqui é o Paulo, sua polícia! É o Paulo, seu polieta! Ele é famoso? Eu não conheço ele, não. Ele é? Ele é famoso? Ele é famoso! Cê nunca viu o stream dele? Nunca. Fala se não é o Paulo na situação! Que isso, maluco? Paulinho louco, deu pra ganhar um dinheiro com essas lives? A vida melhorou? Ah, demais! E o Luqueta? Tá tudo bem com o Luqueta? Vou detonar a favela dele de novo. É a grota! É a grota! Represa é meu peru! Cê viu que o cara é famoso? É, bem famoso. Mas isso não mexe com meu coração não, né? Não mexe! Gostou da menina? Uma tchutchuquinha. Paulinho louco, olhando nos olhos da moça, passe a sua cantada. Já dizia o tio bem, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então deixa eu ter a responsabilidade de te fazer feliz. É, 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 é! Paulo! Paulo! Vambora, Red! É que é o Paulo, cara! Gostou? Gostei. Cê acha que merece um selinho? Não. Infelizmente a mulher gato, ela é uma vilã, ela não gosta de super heróis. Mas olha, 4 ou 5 anos atrás, teve uma cena que o cara saiu do palco e foi beijar ali. Cê quer prisar a cena? Ó, se ela quiser eu quero! Bora! Ainda falta você? Falta. Pode ser a morte? Não fala isso, não fica chamando a morte que ela vem. Vem morte! E aí, como é, galera? Ele tem que beijar ela ou não? Oi? Eu posso passar a cantada pra ele? Vai. Você joga Valorant? Não. Posso passar a cantada? Passa, mesmo sem jogar, vai. Você não é fênix, mas me deixou cheio de fogo. Ah, mas eu preciso jogar Valorant pra entender isso? Se não, ele não conhece personagem. Fênix pega fogo em qualquer lugar que eu conheço. Quer dizer... Vai ele. Bom, sei lá, cês querem beijar? Vamo lá, vamo dar esse beijo logo. Então vai logo. Sou um pássaro de fogo que canta o teu ouvido. Os caras vai... Como é seu nome? José Aldilani. Que que cê achou da moça? Muito linda e tá com cosplay maravilhoso. É cosplay do quê? Misa Mani do Death Note. Inclusive eu tô com a camisa do Death Note também, do L. Coloca. Tá muito feio, pelado. Melhorou? Tava ruim. Agora parece que piorou. Olhando nos olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, eu queria poder te chamar da garota... Pera aí. Mais uma vez, mais uma vez. Corre aqui. Respira, ó. Gata, eu queria poder te chamar de uma das sete maravilhas do mundo. Mas só que eu lembrei que você é só minha, não do mundo. Emoção, né? Cê acha que essa cantada merece um selinho? Merece um beijinho na bochecha. Um beijinho na bochecha. Quero não, quero não. Quero passar uma cantada pra ela, eu acho que é muito linda. É pra ela? Vamos lá então. Gata, você pode até não ser pôr do sol, mas é a única luz que ilumina o início da minha escuridão. Selinho, selinho! E agora, você acha que essa cantada merece um selinho? Merece. E se ela quiser mais... Vai ser um selinho normal ou um selinho de Fortaleza? Fortaleza, Fortaleza! Faz parte do entretenimento. Tô falando, tem que encher o saco. Cê beija como você quiser, beleza? Valendo! Eu posso tá no ambiente errado. Foi ele igual, darling? Quem foi? Não gravou! Não gravou! Meu querido câmera gato, gravou ou não gravou? Achei que dessa vez não ia dar problema, mas não gravou, velho. Que pena. Cê poderia, por favor, só beijar novamente? Se ele quiser também, claro. Tá bom. Pode ser? Ou cê não quer? Tranquilo, tranquilo. Então, por favor, vê se não falha a câmera agora. Valendo! Cadê seu namorado, moça? Posso saber mesmo a minha cantada, pô? Pra ela? Pra ela. Então vai. Léo, o seguinte, se tu fosse... Ainda bem que tu é carne... É de... Eu não nasci pra sofrer... Carne e osso. Porque se fosse em 3D, Não ia... Tem que ter um PC da NASA pra ter tanta beleza. Pra poder rodar. Léo, o seguinte, se tu fosse... Ainda bem que tu é carne... É de carne e osso. Porque se fosse em 3D, Não ia... Tem que ter um PC da NASA pra ter tanta beleza. Pra poder rodar. Bom, e aí? Para. Estuda mais um pouquinho, próximo ano vem, que vai dar certo. Merece o Celinho? Não. Óbvio que não. O máximo que ela pode dizer é não. Clica aqui no botão inscrever-se. E se você gostou do vídeo, não esqueça o like. Like, like, like! Tamo junto, obrigado, Fortaleza!